E esta tarde, no segundo período da primeira sessão parlamentar de junho, que arrancou esta quarta-feira, a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, respondeu a várias questões dos deputados sobre o setor, nomeadamente sobre a gestão dos recursos humanos profissionais com contratos de prestação de serviço precários, entre outras. Foram ao todo 53 perguntas dirigidas à ministra da Saúde, Filomena Gonçalves. Questões dos deputados da oposição e da situação sobre diversos problemas do setor em todo o país. Os recursos humanos da saúde estiveram no centro das preocupações de muitos eleitos, particularmente dos da Ilha do Fogo, que apontam a falta de médicos e de enfermeiros nas estruturas de saúde locais. São preocupações que Filomena Gonçalves garante serão resolvidas com a implementação de um ambicioso Plano Nacional dos Recursos Humanos, que no quadro do Orçamento de Saúde de Estado, para o próximo ano, irá espelhar as reais necessidades do país. Ainda no quadro dos recursos humanos, o deputado do PICV, Dames Almeida, sublinhou a problemática dos contratos precários celebrados entre o Ministério da Saúde e os profissionais da área. Considerando a gritante falta de médicos clínicos gerais, médicos especialistas, enfermeiros, ajudantes de serviços gerais e outros profissionais e técnicos de saúde nas estruturas públicas de saúde em todo o país, perguntamos por que razões têm optado por celebrar com profissionais de saúde contratos precários de prestação de serviço, instáveis, de curtíssimo prazo, sem direito à proteção social, ao invés de proceder à abertura de concursos para o preenchimento de vagas ou a contratação de pessoal de saúde com estabilidade e dignidade laborais. Não é uma opção minha ou do governo celebrar contratos que o senhor deputado denomina de precários. Não, não é. O senhor deputado sabe aquilo que quis dizer como opção. Quer dizer que, o senhor deputado quis dizer que nós tínhamos entre escolher enquadrar esses profissionais ou celebrar o contrato precário, senhor deputado. Não é verdade. O senhor deputado sabe que não é. Esses profissionais, como o senhor deputado bem sabe, são profissionais que entraram no âmbito de Covid. Durante o período de Covid, os parceiros financiaram o país para responder àquela demanda. E no âmbito do quadro jurídico aprovado nesta Casa Parlamentar, foram celebrados os contratos. Trata-se de uma situação que não agrada à Ministra da Saúde. Filomena Gonçalves afirma, porém, que entre não responder às necessidades dos serviços e não dar trabalho a quem esteja capacitado para laborar no setor da saúde, a opção encontrada foi buscar financiamento para se liberar esses contratos de prestação de serviço, ainda que não sejam ideais. O deputado insiste que esses contratos são ilegais e apela a Ministra a mudar esta situação. Senhor Ministro, a senhora tem que tomar medidas para resolver essa situação. A senhora tem os instrumentos orçamentais ilegais que lhe permite resolver essa situação. Portanto, tem que advogar ao nível do Conselho de Ministros para criar as condições para que haja estabilidade laboral, para que haja contratação, para que entrem para os quadros e tenham as condições de prestar serviços de saúde, de qualidade, nos hospitais e nos centros de saúde. Eu subscrevo tudo aquilo que eu lhe disse anteriormente. Acabou por me dar razão porque repetiu tudo aquilo que eu disse, todas as nossas preocupações. Muito obrigada. Problemática dos recursos humanos do setor da saúde, em Real, sexta tarde, na sessão de perguntas ao Governo.